Música Um minuto! Tem? Um dos maiores Rabinos da nossa geração foi o Rav Aharon Yehuda Leib Steiman. O Rabino viveu 103 anos de vida. Quando ele estava quase com 100 anos, ele precisou submeter uma cirurgia muito delicada. Judeus dos quatro cantos do mundo se abraçaram e rezaram pela pronta recuperação do Rabino. As rezas foram aceitas e o Rabino conseguiu se recuperar. Quando ele recebeu alta, o médico fez questão de acompanhá-lo até a saída do hospital e olhou bem nos olhos dele e disse Rabino, você vivo na minha frente quase 100 anos de idade? Isso é um milagre! O Rabino Steiman deu um sorriso, olhou para ele e falou Você vivo na minha frente também é um milagre. A Agmará explica que nós devemos agradecer a Deus por cada nishimá, por cada respiração. Será que nós nos acostumamos com o principal milagre que existe, que é a nossa própria vida? Já pensou nisso? A Agmará explica que nós devemos agradecer a Deus.